O ar é essa atmosfera de alegria, de diversidade que a gente tem ao longo desses quatro dias, ao longo dessas sete festas. O ar é o nutriente da vida, é o ar que respiramos e é dentro dessa atmosfera que representa a liberdade que linka esse ar com a Hell Hell. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti